Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Informativo TV Alércio. Olha, a Receita Federal identificou 22.754 empresas que deixaram de declarar e de recolher o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido referentes ao ano-calendário de 2019. O valor estimado de indício de insuficiência verificado é cerca de 3,4 bilhões de reais. Afim de promover a autorregularização sem autuação e cobrança de multas de ofício, a Receita Federal enviou dois lotes de avisos para a Caixa Postal das empresas identificadas. O primeiro lote, com 18.554 avisos, foi encaminhado para empresas tributadas pelo lucro resumido, presumido em maio de 2023. O prazo concedido para autorregularização para esse lote se encerraria no último domingo, porém foi prorrogado por mais um mês até 15 de agosto. O segundo lote, com 4.200 avisos, foi encaminhado para empresas tributadas pelo lucro real trimestral em até 10 de julho, último e o prazo para regularizar será encerrado dentro de dois meses, em 15 de setembro. Regularizar as divergências dentro do prazo agora concedido permite que o contribuinte recolha ou passele os valores devidos apenas com os acréscimos legais e sem incidência da multa de ofício. E olha uma outra informação, com recursos do governo federal, a Secretaria Estadual de Saúde está instalando equipamentos de radiografia digital para os hospitais regionais de Nossa Senhora da Glória, Estância, Itabaiana, Propriar e Nossa Senhora do Socorro. Os cinco aparelhos já estão em funcionamento e trazendo benefícios não só para os pacientes. O grande diferencial é a celeridade no resultado dos exames, o que pode ser extremamente decisivo em casos de urgência, auxiliando imediatamente na conduta médica. Com os novos equipamentos, o exame será realizado no leito. Essa nova tecnologia possibilita aos pacientes, outro ponto positivo é que os níveis de exposição à radiação ionizante são menores tanto para o técnico em radiologia quanto para o paciente. Além disso, as imagens apresentam uma resolução de qualidade superior, ou seja, em digitais, o que possibilita uma análise mais assertiva da área radiografada. E olha, um novo ciclo de chuvas se aproxima no território sergipano e segue até o início de agosto, gerando acumulados expressivos em todas as regiões. É o que indica a análise mais recente divulgada nesta terça-feira pela Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMAC. Para o litoral, a previsão é de que o volume de precipitação possa atingir os 100 milímetros. Já no Agreste, pode chegar a 80 milímetros e no Sertão, 40 milímetros. Quanto à intensidade, são esperadas chuvas fracas e persistentes no litoral e Agreste, e leves a fracas no Sertão Sergipano. Essa condição ocorre por conta do aquecimento no Oceano Atlântico, que acaba favorecendo a incidência de chuvas no leste do Nordeste. A SEMAC alerta para o acumulado de precipitações para os riscos de quem vive próximo às encostas, que tendem a ser maiores. A ocorrência de chuvas também pode apresentar riscos em rodovias, alagamentos, transbordamentos de pequenos córregos e riachos e dos principais rios e lagos do Estado. Importante ter atenção, né? E uma última notícia, a Academia de Polícia Civil de Sergipe, em parceria com a Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, divulga que estão abertas as inscrições do curso A Escuta Protegida de Crianças e Adolescentes, Escuta Especializada e Depoimento Especial, na modalidade EAD para os Policiais Civis de Sergipe. O curso terá carga horária de 20 horas aula. Os interessados deverão efetuar suas inscrições até 9 horas do dia 24 deste mês. O curso tem o objetivo de capacitar policiais civis e servidores administrativos da Polícia Civil sobre o sistema de garantias de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. No conteúdo estão orientações para a realização de uma escuta protegida, que pode ocorrer na forma de escuta especializada ou de depoimento especial. A iniciativa visa proporcionar o atendimento adequado e qualificado às crianças e aos adolescentes nas unidades policiais, evitando a prática da violência institucional. Esta edição do Informativo TV Alese fica por aqui, tá? Siga a TV Alese nas redes sociais. Facebook e Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese. E para acessar o nosso canal no YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro, eu espero todos vocês. Até lá!